Música Começou nesta segunda-feira no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje, a jornada G20 do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Até sexta-feira, temas como sustentabilidade, crise climática e os chamados desafios globais, com propostas de soluções inovadoras, vão ser debatidos por especialistas e representantes de diferentes segmentos da sociedade civil, empresários, autoridades, entre outros. A abertura do evento contou com a presença da Orquestra Forte de Copacabana, reconhecida como patrimônio cultural e material do Estado do Rio. Música Durante a reunião, foi proposta a criação de linhas de crédito e financiamento dos assuntos que venham a ser debatidos no Fórum, tudo através do dinheiro que é composto pelo Fundo da Alerje. Nossa provocação da gente utilizar a verba da Alerje para financiar, de forma direta ou indireta, pesquisas, ela vai ao encontro do que o Fórum Permanente, que é um órgão da Alerje, desenvolve. Que é o que? A tradução do conhecimento em sugestão de intervenção legislativa voltada ao objeto principal, objeto finalístico da produção de políticas públicas que tenham essa pegada, que atuem nesse aspecto de sustentabilidade, inovação tecnológica e de inclusão social. Mas a própria discussão, o próprio caminho já faz engrandecer o conhecimento que a gente tem na Assembleia Legislativa. Então foi essa a nossa provocação ali para que esse Fórum tenha uma, vamos dizer assim, uma vertente pragmática de legado para a atividade legislativa. A criação desse fundo faz a teoria virar prática, porque sem recurso ninguém vai para lugar nenhum, essa que é a grande verdade. Então a gente sempre que indica uma sugestão de política pública, a gente precisa saber de onde sairá o recurso para ela se tornar efetiva. E criação, criando a partir do Fórum e a partir da Alerje um fundo específico para isso, a gente tira a política pública criada e pensada do papel para a prática efetiva. A jornada do G20 vai acontecer até sexta-feira, dia 8 de novembro. A ideia é que quando o evento terminar, seja entregue à cúpula do G20 um documento com propostas sobre os temas debatidos para que líderes globais possam aproveitar na construção coletiva de soluções para questões urgentes. A inclusão social em toda essa ideia de se criar, como a gente acabou de falar, de cidades resilientes, de se criar instrumentos para tentar trabalhar essas questões que estão se apresentando no planeta, elas sempre vão passar pela inclusão social, não tem como não passar. No evento desta segunda-feira, temas como a integração da ciência, sustentabilidade, empreendedorismo jovem, cidades inteligentes. Outro assunto em debate foi o financiamento verde, como a utilização maior do Brasil do etanol como combustível para os transportes, já que polui menos que combustíveis fósseis. A ciência hoje comanda o mundo, comanda a economia, comanda a vida social e tudo que a gente tem que fazer é usá-la da melhor maneira possível para diminuir desigualdades, para nos proteger das mudanças climáticas, que é um fato aterrador, mas também para oferecer à população melhores serviços públicos. E é a ciência que pode nos proteger contra a calamidade dessa natureza, como é a ciência também que pode nos proteger das mudanças climáticas, investindo em alguma coisa em que o Brasil é protagonista, que é o etanol. Os biocombustíveis são uma área de absoluto desempenho notável do Brasil. Temas como inteligência artificial, bioeconomia, empreendedorismo feminino, igualdade de gênero na economia global e o papel das favelas na construção de cidades sustentáveis também foram debatidos. A primeira coisa que tem que ser observada é o direito à educação, direito à saúde pública, direito a uma habitação digna, direito à cultura e, consequentemente, viver em segurança. Insegurança quer dizer o quê? Você tratar das áreas de risco, da urbanização de favela, que é um tema que sempre se debateu muito nos momentos políticos no país, mas, no entanto, se faz muito pouco. Tem pouco orçamento voltado para essa área, ou seja, para melhoria das moradias, que sejam moradias de segurança, ou, consequentemente, também na questão do próprio meio ambiente, das catástrofes, dos barrancos que caem, das pessoas que correm muito lixo, e também da coleta de lixo, que é um fato muito importante que tem que ser observado. Então, pensar no desenvolvimento sustentável é pensar também na geração de novas tecnologias que geram emprego para essa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto